O que eu pensei? Eu falei, eu vou filmar a Mica sair voando, porque a Mica é uma macaca, ela não segura em nada, ela tem a estatura mais ou menos de uma criança, e o Fernando, gente, entrou, foi normal, tem criança. Música Gente, Kid Play Center Park, se você não sabe do que eu estou falando, nesse link já tem as matérias anteriores que eu já fiz no parque, e o seguinte, depois que eu filmei e tal, o Fernando, daí eu entrevistá-lo, eu falei, será que esse brinquedo realmente é seguro, será que chacoalha e tal, daí o que eu fiz? Mas, nessas imagens que eu estou mostrando, primeiro eu peguei a dona Isadora, que é uma menininha que está passando aí, pedi para ela ir com a Mica, ela foi, depois eu falei, agora vai só a Mica sozinha, o que eu pensei? Eu falei, eu vou filmar a Mica sair voando, porque a Mica é uma macaca, ela não segura em nada e tal, ela tem a estatura mais ou menos de uma criança, e o Fernando, gente, entrou, foi normal, tem criança aqui do parque que estava brincando, Ele rodou um negócio normal, e a Mica aí bonitinha, não caiu, é totalmente seguro, né? Totalmente seguro, a gente tem uma segurança para o brinquedo, a gente tem que fazer a revisão dele todos os dias, não pode deixar um dia sem fazer a revisão Então, e além disso, o próprio brinquedo, ele aparenta que o cara vai voar, vai sair, eu na minha cabeça, é que eu tenho só enjoado mesmo, gente, eu tenho paura de ir nesse negócio aí, de vomitar e tal, que eu falei, não vou testar, sujar o negócio para ele ter que limpar não Mas eu pensei, a Mica vai sair voando, ela segura nisso daí também, o brinquedo já projetado só para assustar Ela nem precisou segurar em nada, você viu que ela soltou a mãozinha, ficou para lá Ela nem chacoalhou, eu pensei que ela ia dar tchauzinho, então não fez nada, ela chacoalha mais quando eu ando para fora do carro do que aí no brinquedo, né? Realmente, foi bacana Tá bom então, gente, então essa é a matéria, todas as outras, você confere tudo nesse link Tchau Tchau